E ae meus bidos doutores, e ae meus bidos estranhos, bom galera é o seguinte, eu estou aqui para fazer os 10 melhores momentos que uma inscrita chamada fã de super-heróis, ou melhor, super-heróis, pediu aí que é nada mais, nada menos do que o filme da Marvel, Doutor Estranho. Bom galera, eu já quero avisar aqui que sim, esses 10 melhores momentos ficam na frente de alguns que foram pedidos antes, né, mas foi por uma boa causa, alguns eu quero deixar para quando eu tiver o Blu-ray que está próximo de eu ter, então fiquem relax, que todos os 10 melhores momentos vão aparecer aqui, todos que vocês pediram, pode deixar, pode deixar, mas vamos lá. Em décimo lugar, Strange descobre e usa a joia do tempo, bom galera sim, eu estou falando daquele momento em que o Doutor Estranho começa a analisar aquele livro, né, e pega o olho de Agamotto, e aí ele começa a observar o que tem ali, os poderes que ali, e aí ele acha aquela maçãzinha, e começa a fazer aquele poderzinho de jogar para frente, jogar para trás, e vai mudando o tempo aí, até que uma hora começa a aparecer os vídeos assim, e aí aparece o Ong e o Mordo brigando com ele, falando que ele não poderia estar usando esses poderes, e como ele estava tão avançado para poder usar esses poderes, né. Bom, é isso, é um momento bem legal, um momento bem interessante, um momento que te deixa instigado assim a querer ver mais, e por isso tá aí. Em nono lugar, eu estou aqui falando da cena pós-crédito, em que aparece o Thor, e você já fica super animado para Thor 3. Sim, eu estou falando daquele pequena ceninha, em que você já vê o Doutor Estranho usando as famosas luvas clássicas dos quadrinhos, e ele conversando com o Thor ali sobre o Loki, sobre Odin, como ele pode ajudar, e é um momento muito legal, um momento que te deixa muito empolgado, e é um momento que faz você pensar que o Doutor Estranho vai aparecer muito em Thor Ragnarok, pena que ele apareceu pouco, mas mesmo assim ele apareceu e fez uma baita participação. O seu irmão adotivo Loki é uma dessas pessoas, uma inclusão digna. É. Ok, então se eu for atrás e encontrar Odin, todos retornam para Asgard de imediato? Ah sim, de imediato. Gostei. Deixe-me ajudá-lo. Em oitavo lugar, a luta no plano astral. Sim, eu estou falando exatamente daquele momento em que um dos capangas do Caecilho sobrevive e decide ir atrás do Doutor Estranho, e aí o Doutor Estranho não sabe para onde ir, ele está machucado, e ele vai até a enfermeira, né, a crush dele. E aí, em um certo momento ali, ele vê que o cara está indo atrás dele, e ele vai para o plano astral, e os dois começam a ter uma batalha super pica, super legal, e da hora que você, tipo, fica muito maravilhado, porque são efeitos especiais excelentes, e aí o Doutor Estranho acaba percebendo que o choque, no coração, deixa ele mais poderoso. E aí ele usa isso a seu favor, e deixa a cena muito mais legal. Em sétimo lugar. Eu estou falando de um dos momentos mais divertidos do filme Doutor Estranho, que é quando o Doutor Estranho conhece o Wong, o monge que vai se tornar um bom parceiro dele, quando ele começa a falar um monte de nome ali, que parece com o Wong, né, que é só uma palavra só, e já resume quem a pessoa é, e até uma hora que ele fala assim, É mesmo, Beyoncé. E aí o cara fica tipo assim, Mano, quem é Beyoncé? Quem é Beyoncé? Tá ligado? E aí, num dado momento depois, a gente vê o Wong ouvindo as musiquinhas da Beyoncé, e é um momento muito legal. Converge esses dois momentos, o momento que eles se conheceram, e o momento do Beyoncé. Você já ouviu falar dela? Ela é uma estrela, tá? Por acaso você ri? Em sexto lugar, Anciã versus o grupo de Caecilhos. Bom, galera, eu estou falando exatamente do começo do filme. Aquele momento que você vê o Caecilhos matando um cara, pegando um livro que não era pra ele estar com ele, e aí ele foge com esse livro, e a Anciã aparece e decide salvar o dia, né? E aí começa uma cena muito louca, que cara, eu lembro que quando eu vi no filme eu fiquei tipo, meu Deus, tá ligado? E tipo, tava dando as coisas na cabeça assim, e aquele 3D, meu Deus. Mano, foi um filme muito louco pra se ver em 3D. E aí, ela começa a mexer tudo, as coisas vão caindo, o prédio vai caindo, vai criando vários prédios, é uma cena muito louca, e já mostra como a Anciã é pica, e por isso está aí, mano, é um ótimo começo de filme. Em quinto lugar, eu estou aqui falando de um momento que, cara, é bastante sentimental, assim, é um momento que eu gostei pra caramba, ele deixa o filme mais calmo por um momento, assim, eu acho que foi um momento muito legal pra isso, foi um momento bem certeiro pra deixar tudo calmo, que é quando a Anciã está morrendo e conversa com o Doutor Estranho, e fala ali em um dado momento, né, que a morte é o que dá sentido à vida. E, cara, eu acho que é um momento muito legal, um momento muito pensativo, assim, eu já vi sendo usado em vários tributos da Marvel, e eu acho que é bem importante, aquilo mexe com a cabeça do Doutor Estranho, aquilo deixa ele um herói melhor, e é um momento muito legal, e é muito bonito, e por isso está aí em quinto lugar. Arrogança e medo ainda impedem que você aprenda a mais simples e significativa a lição de todas. Não é sobre você. Eu não estou pronto. Ninguém nunca está. Não podemos escolher nosso tempo. O que dá sentido à vida é a morte. Seu tempo ser curto, deve achar que agora eu estaria pronta. Mas olha pra mim, fazendo com que um único momento se estenda só pra eu conseguir ver a neve. Em quarto lugar, Anciã aparece para salvar Strange e Mordo. Cara, essa cena é muito pica. Essa cena é exatamente aquela em que o Caecilius aparece pra ferrar com o Doutor Estranho de vez, e aí o Doutor Estranho começa a fugir, entra num paralelo da cidade, né, e aí as coisas começam a cair e tal, até que tem a aparição do Stan Lee, o que é muito legal. E aí depois disso, a gente tem o Doutor Estranho ficando encurralado junto com o Mordo, e aí começam a aparecer os caras todos de cada lado, o Caecilius e os capangas, e você fala, mano, não tem mais saída. Até que do nada, as coisas abrem assim, e aparece a Anciã chegando, e ela começa a fazer os movimentos assim, e aí você fica tipo, e é muito legal esse momento, é o momento que você pira pra caramba, e você fala, nossa, que mulher, que mulher. E é o momento também que eles descobrem que ela estava usando o lado negativo do poder, da magia, e é o momento também que ela morre, mas não conte esse momento, eu estou falando do momento exatamente que ela aparece e já salva o dia. Em terceiro lugar, eu vou falar aqui de um momento que provavelmente vocês deixariam em primeiro algo do tipo, mas, Dormamo, eu vim barganhar. Sim, eu estou falando exatamente do momento final ali do filme que o Doutor Estranho mexe muito com a joia do tempo, e faz um negócio muito engraçado que marcou bastante nos filmes da Marvel, é uma das cenas mais marcantes do universo Marvel, e que todo mundo gostou, e todo mundo achou muito engraçado, e que foi muito bom. Foi um jeito muito legal de derrotar o vilão, por mais que não tenha derrotado ele de vez assim. Dormamo, eu vim barganhar. Então passará a eternidade morrendo. Mas todos na Terra vão viver. Mas você vai sofrer. Bom a dor, é uma antiga colega. Dormamo, eu vim barganhar. Vai com isso. Dormamo, dormamo, dormamo. Você nunca vencerá. Não, mas eu posso continuar. E assim para sempre. O que faz de você, meu prisioneiro? Me repete. Não, eu vim barganhar. E segundo lugar, cara, que momento foi esse no cinema? Que momento? Do que que eu estou falando? Eu estou falando de quando a anciã abre a mente do Doutor Estranho para o multiverso. Cara, essa cena, no trailer já aparecia a pica, mas no filme, quando o Doutor Estranho fica falando assim, mano, você não é ninguém, e essas suas coisas da mente, não vou ajudar pra lá, não sei o que. Começa um monte de bosta, e aí, uma hora que ele encosta nela assim, ela só pega a mão dele, ele vira assim, e bate, e fala, e aí o Doutor Estranho na hora sai do corpo dele, ele não sabe o que está acontecendo, e aí ela traz ele de volta, e aí, você fica tipo, mano, e agora? E aí ela do nada pega e joga ele assim, ele começa a conhecer o multiverso, vai entrando em várias dimensões, e é a cena que devia ter feito o filme ganhar o Oscar, mas não fez, né? Mas de qualquer forma, foi uma cena muito pique, é uma cena que te deixa tenso, e tipo, caraca, que da hora, tá ligado? Isso num 3D, no IMAX, meu Deus, que maravilhoso. Só que eu sei quem é você! Abra seu olho! Esse universo é apenas um número infinito. Quem é você, nesse vasto multiverso? Em primeiro lugar, a capa se apodera de Stephen Strange, tornando o Doutor Estranho. Sim, cara, nossa, esse momento, desculpa se você gosta do Dormon Moon, eu vim pra ganhar, mas esse momento eu acho muito épico, muito pica, muito foca, entendeu? Aquela cena, em que o Caecelhos tá batendo no Doutor Estranho, tá quase matando, ele tá ferrando ele, até que uma hora, você percebe que a capa tá do lado dele, né? Porque uma hora ali, ele cai no chão, e a capa fica salvando ele, salvando ele, até que em um certo momento, o Caecelhos joga o Doutor Estranho da onde eles estavam, e aí, do nada, a capa vai junto, e aí, o Doutor Estranho começa a subir junto com a capa, numa música épica, numa cena épica, e ele só vai fazendo assim, e aí você fala, Que Demais! Ai, eu também! E é muito bonito, e é muito épico, e é muito pica, e é por isso que está aí em primeiro lugar. Bom, galera, foi isso, os 10 melhores momentos, e eu queria deixar um bônus aí, Stan Lee não, porque Stan Lee já foi comentado um pouquinho antes, mas eu quero falar do momento em que o Stephen Strange coloca a capa dele, é um momento muito pica, e é um momento bem pequenininho, e é um bônus, é um bônus. Bom, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem aí o que vocês acharam, qual é o melhor momento para vocês de Doutor Estranho, e comentem aí também, quais são os 10 melhores momentos que vocês querem ver neste canal, que provavelmente vão aparecer no ano que vem. Beleza? É isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui, se você é novo no canal, deixa um like, se inscreva no canal, se você já está no canal, compartilha para a galera conhecer o canal, e se você não gostou desse vídeo, veja outros vídeos, talvez você possa gostar. É isso, agradeço.